Comentem aí o nome pra Poção de Força, o nome mais bem dado like aí, o nome com mais like vai ser o novo nome da Poção de Força aí, tá ligado? E tu, rapaz, e tu, rapaz? Nossa! Nossa, esse como vale seu like, hein? Nossa senhora, o cara ficou meu amigo! E aí, seus cabeça de Minecraft, tudo beleza? Meu nome é Vanessa e como vocês gostarão de eu anunciar a OverMC no último vídeo, eu tô aqui de volta. Então passa no primeiro link da descrição e compre agora mesmo seu Minecraft original a preço de banana, é noiz da like. Oi, 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 eu sou o Fake, bom estar aqui no mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais uma gameplay pra vocês de Skywars. Então é isso aí, já vamos começar aqui e já aproveita e deixa o seu like logo de início porque esse é o bagulho. E eu tô pensando em fazer um episódio especial aí, tipo de talvez meia hora de Skywars, o que vocês acham, velho? Eu tava pensando em fazer um especial, eu não sei se vai ser meia hora de Skywars ou vai ser alguma outra coisa. O que vocês querem de especial aí, já que a gente já bateu 70k, então talvez eu faça um especial aí super irado pra vocês, tá entendendo? Acho que vai ficar bem legal um especial. Faz tempo que eu não faço nada de especial e beleza, já peguei a Vanessa. Já peguei a Vanessa e vocês deram ideias. Eu gostei muito de postar o último vídeo, que é o de textura com a textura normalzinha lá, textura FPS. Vocês deram muitas ideias pra mim. Então é o seguinte, a Vanessa, ela tá aqui ainda, porque quem não sabe a Vanessa é a espada aqui que tem o famoso Fire Aspect, né mano? A Vanessa. E é o seguinte, muita gente deu a ideia de chamar a poção de força de Rogério, mano. É o Rogério, tá ligado? Então, não sei, quem sabe, tá ligado? Comentem aí o nome pra poção de força, o nome mais bem dado like aí, o nome com mais like vai ser o novo nome da poção de força aí, tá ligado? E vai ser assim, mano, a gente vai fazer essa zoeira aí muito louca e é nóis. Peraí que já colou mais um cara aqui e já foi. Nossa, o cara só levou dois tapas. Só levou dois tapas, meu bom. Tchau. Cadê? Aí, caiu, agora sim. Agora sim. Calma. Ai, caraca, o cara tá me dando fechada, mano. Sai daí, vai. Vem, VVP. Vem, VVP. Calma, eu preciso dar uma... Ai, véi. Só tenho dois ovos. Errei? Errei. Sai, cara. Sai, cara. Cara chato, mano. Que cara chato. Beleza, vamos jogar uma... Ah, nem vai precisar de regen, eu acho. Beleza, eu tô full dima, véi. Eu não tenho como perder essa partida, eu acho. Eu acho que não tem como eu perder essa partida. Vai ser bem difícil de eu perder. Caraca, tem uns caras, tipo, mó nada a ver, véi. Full dima reclamando. Cara, tava me dando flechada, véi. Vem, VVP, mano. É só vir, VVP, meu amigo. O cara não vai vir, VVP, nem ferrando, véi. O cara tem um medo absurdo. O cara tá com medo absurdo e meu fone tá se desconectando. Ah, eu espero que você já grava no meu áudio. Ô, eu tô ficando chateado já com isso, véi. Tô ficando chateado até eu aumentar o volume aqui do meu microfone. Ai, chegou um cara aqui. Chegou um cara aqui. Não. Mano, tá lagando. Sky Mini Games lagadaço. Joguei uma regen. E morreu. Já morreu. Easy peasy, lembra o squeezy? Já morreu. Easy peasy. O cara tinha duas enderpeel e não tava avançando pra cima de mim, véi. Caraca, a cara devia tá com muito medo. Tem mais dois ali. Eu vou matar aqueles dois, cara, porque eu já tô cansado. Tá entendendo? Ih, eu errei a enderpeel. Boa. Parabéns, seu fake. Parabéns, seu fake. Boa. Já dei um hit. Já caiu. Já caiu. Cadê? Eu quero a kill. Eu só quero a kill, mano. Matei, boa. Agora você. Agora você. O cara vai me dar flechada. Você tá me zoando, cara. Ah, não, véi. Você tá muito me zoando. Esse cara vai me dar flechada, véi. Ah, não. Tá, eu vou conseguir, acho que ganhar. Vai, 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 vai pro meio rápido. Boa. E, beleza. Só precisam achar o último cara. Eu tenho enderpeel ainda? Não tenho, véi. Não tenho enderpeel. Droga. Então, tudo bem. A gente vai, vai na ponte, meu irmão. Não. Não se joga, pelo amor de Deus, véi. Que susto que eu levei. Caraca, o meu espaço deve estar com um problema, véi. Meu espaço tá com algum problema, mano. Pera, eu preciso, eu preciso achar o último cara, mano. Mas onde é que ele tá? Para onde que o cara tá, mano? Mano, eu já tô aqui há uns, sei lá, uns 10 minutos e eu não tô encontrando o cara, véi. Eu não sei pra onde é que ele tá, não, galera. Eu tô tentando ir em todas as ilhas. Não tô encontrando o cara. Não tô encontrando bússola também. É a mesma calça, véi. Eu troquei pra nada. E eu não tô achando ninguém, véi. Não sei onde é que esse maluco tá, não. Mano, eu tô tendo que craftar picareta de pedra pra ir atrás desse maluco, véi. Caraca, que cara chato, véi. Vai chegar lá e vai levar dois tapas. Quer apostar? Quer apostar? Só se o cara for muito bom. O que não deve ser o caso pra ter feito... Eu não sei se daqui é trap. O que ele tá tentando fazer, mano? Mas sei que eu vou cair em cima dele. Ah, véi. Olha isso. Olha qual que era do cara. Já era. Valeu, parceiro. Vou matar na flechada, ó. Tum. Tum. Tá lá, moleque. Meu Deus, quanto tempo que eu demorei pra ganhar uma partida. Beleza, galera. Depois dessa partida aí muito demorada que eu acabei de ganhar, eu vou agora pra próxima. Vamos ver aí se eu vou conseguir ganhar ou não. E é isso aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Acho que aquela partida deve ter demorado tipo metade do vídeo. Então eu já tô sem tempo aí no vídeo. Vai ser pouquinho a partida porque aquela ali demorou demais. E... Só que eu quero colocar ela, véi. Porque eu joguei bem. Foi 6 kills. Então ficou bacana. Ai, caraca. Beleza. GG. Tô aqui já no meio. Peguei a... Nossa, peguei ela. Peguei a Vanessita. Peguei lá a Vanessita. E aqui vai ter 2 batalhita. Então eu vou chegar ali e só roubar as killsitas. Não, não vai dar tempo de roubar as kills. Mas vai dar tempo de matar outro maluco. Né, cara? Ai, ai, ai. O cara tá forte. Matei, boa. Boa, matei o cara. O cara tinha 2 diamantes, véi. WTF, pra quê? O cara tava minerando, véi. WTF. Beleza. Come aqui. Vou pro meio mesmo, véi. Caraca, véi. Meu espaço tá muito emperrado, véi. Acho que eu vou trocar de teclado no meio do vídeo, véi. Vou trocar de teclado no meio do vídeo, pessoal. Beleza. Ó, vamos pegar aqui as paradas. Beleza, bota. Não, esse daqui não vai ser tão útil. Aqui, ó. Ei, rapaz. Não dropa, não. Não dropa, não. Beleza, nice. Vem pra cá agora. Pegou aqui. Nossa. Nossa, eu peguei ele. Ai, caraca. Eu peguei aquilo. Eu peguei aqui lá. Aquilo. Aquilo aqui, ó. Toma. É um, dois. Um, dois. Três, quatro, feijão no prato. Um, dois. Um, dois. Tá lá, já foi. Já foi. Ah, você não vai querer colocar bloco, né? Você não vai querer... Ah, você vai fazer... Boa, faz time mesmo. Galera, eu vou trocar de teclado no meio do vídeo mesmo. Vamos lá. Pronto, agora sim, moleque. Agora, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Agora sim. Tô com o Dagan Dias aqui. E muita gente me perguntou o que eu tava achando desse teclado e tal, porque queria comprar. Eu tô achando muito bom. Vocês vão ver aí agora. Ó, agora sim. Nossa, ele é bem mais molinho, bem melhor. Beleza. E, mano, agora sim, véi. O meu teclado, o espaço do Black Widow tá um pouco emperrando, véi. Eu já vi bastante gente reclamando disso também. Então, não sei se é uma coisa comum de isso acontecer em teclados. E meu WhatsApp Web tocou. Desculpa aí, gente. Não é o de vocês. Beleza. O cara deixa aberto no meio do vídeo, né? Profissionalismo vai a mil. Quero pegar aqui. Ah, não deu tempo. Não deu tempo. E tu, rapaz? E tu, rapaz? Nossa! Nossa! E se como vale seu like, hein? Nossa senhora! O cara ficou... Meu amigo! O cara ficou em choque, véi. Troquei de teclado é GG. Troquei de teclado é GG. Tô falando. Vem, vem, vem então. Vem então, vem então. Vem, 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 vem. Não vai correr, não. Jamais irá correr. Jamais irá se ter correr. Ai, caraca. Ferrou. Jamais irá se ter correr. Ai, caraca. Sai, cara. Você tá morto já. Você já tá morto pra mim. Nossa, véi. Nossa, véi. Nossa, meu amigo! Me dá um teclado de novo aí. Já foi. Tá lá, só falta um maluco. Vem. Vem quieto mesmo. Ai, que lindo. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. O maluco tá mais forte que eu. Ai, ferrou. Não, 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 não. Não, 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 velho. Caraca, não acredito que eu me matei. Mas, mano, eu tô jogando bem melhor com esse teclado aqui. Ele é bem mais molinho do que do Black Widow. E eu acho bem melhor jogar com o teclado que já tá mais amaciado e tal. E eu tenho ele há menos tempo, velho. Então, acho que é o Black Widow mesmo que é meio mais duro do que o teclado, velho. É, então eu tô curtindo bastante esse. E a galera pediu se eu recomendava. Sim, mano, recomendo demais. Comprem lá no site da Gandias, lá pelo Aterabyte. Que esse teclado é muito bom, meus amigos. Ele é muito bom. Eu tô preferindo jogar com ele do que com o Black Widow. Principalmente por esse fato de ele tá meio duro, meu Black Widow. E o espaço tá meio emperrado. Tá ligado? Uh. Vem, cara. Não, aí você foi burro. Aí você foi burro de querer fazer os esquemas ali por cima. Meu, cara cavou a própria cova. Boa. GG. Vou pro meio, acho que já é direto. Vou pro meio direto já. Boa. Só preciso achar onde é que é o baú. Ai, caraca. Onde é que é o baú aqui? Tem um baú aqui embaixo, não tem? Tem. Aqui, ó. Boa. Nice, moleque. Poção de Speed e Ender Peak e Capacete. Beleza. E... Ah, achei que ia vir a Vanessa, velho. Nem veio a Vanessa. Tudo bem, não faz mal. A gente usa o que tem. Deixa eu comer aqui. Ok. Jogo isso daqui. Comi mais um. Agora eu jogo um regenzinho só pra não ter... Só pra não ter erro. E... Calma, eu vou onde primeiro? Eu vou onde primeiro, mano? Eu acho que eu vou ali, hein? Não, vou lá naquele maluculau. E aí, cara? E aí, meu bom? E aí, meu bom? Já foi? Boa, garoto. Boa, boa, boa. Aqui já tem uma pontezinha. Especialmente pra mim, que foi eu que fiz, na verdade. Só preciso achar os dois últimos. Nossa, o cara ali tá tirando muito. Vou lá. Já foi? Não, velho. Joguei ele no bagulho. Não, 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 não. Desgraça. Já foi? Sai fora. Tá louco? O cara vai me matar ainda. Ó, vou tomar essa poçãozinha aqui, ó. Vou tomar o Jorginho, ou o nome que vocês derem aí. E aí, meu bom? Sente o poder. Sente o poder delo Jorgito. Del Pablo Emilio Jorgito. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí. É nóis. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau.